Eu sou uma pessoa transmasculina, mas a minha identidade de gênero é uma boiceta. Que bosta é essa, velho? Boiceta. Não, não, não. Não tem condição, mano. É um absurdo desse. Boiceta. Não, isso aqui deve ser na neura da viagem, dos entorpecentes. A pessoa vai e inventa isso aí. Isso aí você pode procurar que não existe registrado em nenhum lugar. Só na cabeça dessa doida varrida aqui. Eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Ó, de gênero fluido. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muita liberdade pra ser de gênero fluido também, assim, sabe? De expressar a minha feminilidade quando eu quero, saca? De ter essa identidade meio bicha, assim, que eu acho muito bom, muito bonito. Mano, tá cada dia pior, mano. Não, isso já é... Tem que terminar, mano. Tem que terminar. Sim. Eu quero, sabe? E não é nem que eu quero. O meu gênero flui, simplesmente. É isso aí. Dependendo do espaço, dependendo da... Da minha vontade. Sei lá. É que é muito... Eu não controlo, né? Eu não controlo muitas vezes. Você vê que nem ela consegue explicar, mano. Isso é problema grave. Isso não pode continuar solto, mano. Não pode. Isso... Misericórdia. Tá demais. Eu controlo. Eu consigo dar uma puxada. Epa, calma lá. Vamos por partes aqui, né? Não dá tanta pinta. Não pode tanto, né? Eu... 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 E aí